Abertura Os dois do fado Sou Sergipano arretado Alô Barra dos Coqueiros Alô Sergipe Chegou o Falcon O sonho de um povo lutador É gol, é bola na rede É gol, é gol A galera se agita Hoje Esse Sergipe sobre o seu povo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativa Pois isso que eu sou, eu sou o povo Somos campeões Nasceu! Nasceu o sonho de lutar por O nível de talento de novo vencidou Eu saio hoje que me faz o campeão E amados por Deus, meu lugar é formação Boa! O amor cantará Só com a tua identidade O corpo é raça, é paixão É o clube no meu coração Boa! O amor cantará Vai todo o país em canta Com a bola no pé, meu Deus é esforço Só com a tua identidade É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativa Pois isso que eu sou, eu sou o povo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se ativa Pois isso que eu sou, eu sou o povo Somos campeões Nasceu no sonho de um lutador O nível de talento de novo vencidou Meu sangue roxo Que me faz o campeão E na barra dos toqueiros Meu lugar é formação Boa! 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 Com a bola no pé E o peito estufado É o funk É gol, é gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se agita Pois em Sergipe sou o puro, sou o povo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se agita Pois em Sergipe sou o puro, sou o povo Somos campeões Nasceu no sonho de um lutador Unir de talento, de um homenacer Meu sangue vós, que me faz um campeão E na barra dos toqueiros, meu lugar ficou nação Falco é a tua identidade No campo é a raça, é paixão É o clube do meu coração Oh, oh, cacará Vai, vai, todo o país encanta Com a bola no pé e o peito escofado Só que eu te falo arredado É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se agita Pode ser difícil, sou o corpo Somos campeões É gol, é bola na rede É gol, é gol, a galera se agita Pode ser difícil, sou o corpo Somos campeões Alô, Barra dos Coqueiros, nasceu Falcon O clube do seu coração E a bola na rede Unha pedaça Ela se agita Enquanto É gol, é gol, a gente E a gol, a gente Com a bola na rede E a gol, a gente E a gol, a gente A gol, a gente E a gol, a gente E a gol, a gente Da 별